Música A Delegacia Regional de Polícia de Montenegro recebeu uma série de imóveis do Ministério Público. A doação é fruto de uma troca de imobiliário do MP. Eles compraram imóveis novos e doaram, eles são excelentes condições, doaram para a Polícia Civil. Conforme o Delegado Regional, todo o material recebido está orçado em mais de 100 mil reais. Nos próximos dias, o Ministério Público também pretende fornecer computadores. Os objetos serão distribuídos conforme a demanda das delegacias da região. Vamos distribuir os imóveis, isso vem com certeza dar maior comodidade para a Polícia Civil no tratamento dos inquéritos policiais e principalmente agora na quinta-feira vamos receber também do Ministério Público de Porto Alegre computadores, impressoras e outros objetos que vão enriquecer todo o nosso trabalho com esse aporte e essa parceria que temos com a Supra Procuradoria Geral de Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho